Eu não tenho explicação para isso, mas é uma coisa que tem que ser feita, eu acho que todos nós, de alguma forma, temos que contribuir para cada vez mais aumentar esse tipo de conscientização, que com lixo todo mundo faz. O lixo orgânico todo mundo joga fora, faz aquilo, sabe que o lixeiro passa naquele dia, todo mundo bosta a carroça ali naquele contêiner lá na frente do seu prédio, a Conlub vai lá e passa e recolhe. É bem verdade que a Conlub tem uma excelente logística, eu não tenho capacidade para isso, eu tenho seis vans no estado e duas combis, mas as empresas que fazem coleta de óleo também tem seus veículos. Eu não estou dizendo que é só o Prove que faz óleo, não, muita gente coleta óleo, muito mais do que a gente imagina. Agora, não consegue, não consegue condomínio do lado do seu, não sabe de nada a respeito, você faz tudo, faz seleção de todos os reciclados, inclusive do óleo, o cara do lado, nunca ouviu falar. Eu não entendo uma coisa dessa, quer dizer, eu não entendo, não é, estou criticando, não é, a gente não sabe o porquê, o que que move, o que que não move as pessoas ou os condomínios e síndicos é isso. Tem um bom contato com a Secov e com a Abade, que são duas entidades que falam pelos condomínios. É elas que organizam toda a administração daquelas empresas de administradores de condomínios. Todo mundo é sindicalizado a essas duas entidades. E nós temos uma relação muito boa com eles e cada vez mais eu peço, fomentem, botem no boleto, botem no boleto lá do pagamento de condomínio que todo mundo recebe. Faça a coleta de óleo, faça isso, criar algum fato para despertar dentro daquele coletivo. Porque é o calcanhar de Aquiles hoje na coleta de óleo. Eu estou certo ou estou errado, Roberto, Caio, Luiz? Eu não coleto uma gota, eu não coleto uma gota de óleo, eles coletam. Agora eu percebo isso, né, e para fechar com chave de ouro, como é que eu faço? É só apertar o play? Eu acho que merece isso. Isso aqui é um paraíso chamado Ângara do Reis. Isso é o som. Essa música também está meio chata. O óleo de cozinha que muitas vezes vai parar no lixo ou no ralo da pia, acaba chegando ao oceano pelas redes... O pessoal de Paraty é muito dedicado, tem um trabalho fantástico, ele e o pessoal de Angra. ...que resultam em emissão de metano, um dos principais gases que causam no efeito estufa, que contribui para o aquecimento do planeta. Mas o que fazer com o óleo vegetal que não será mais usado? O primeiro passo é nunca jogar o óleo de usado em frias, no ralo e com pouco no lixo comum. Para se ter uma ideia, um litro de óleo contamina cerca de um milhão de litros de água. Há controvérsia. Ele é empregado como matéria-prima em diversas indústrias, saboeiras, de detergente, de ração animal e na produção de biodiesel. O segundo passo é participar da campanha Não Jogue Seu Óleo Pelo Ralo, separando o óleo usado em garrafas PET, que também serão recicladas, e encaminhar para um ponto de coleta. Isso é Paraty, aquela região tombada, que tem uma dificuldade, é um centro gastronômico, que tem uma grande dificuldade de veículo passar, é complicadíssimo. E isso é a Vila do Abraão, na Ilha Grande. Uma quantidade expressiva, mas ainda representa menos de 5% do óleo jogado no lixo, ralos das pias da Costa Verde e afluentes dos rios e baía da Ilha Grande. Como destaque desta iniciativa, temos o projeto de lei mais votado da história do Parlamento Juvenil da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a coleta de óleo nas escolas estaduais, defendida pela estudante da Almeida Aparecida do Colégio Estadual Almirante Álvaro Alberto. Essa escola é em Angra dos Reis, é lá, viu Luiz? Lá do pessoal de Mambucaba. E a lei que institui a coleta de óleo na Rede Municipal de Educação, aprovada pela Câmara Municipal de Paraty. Bom, vocês estão vendo, é isso, é um estímulo, é um fomento à coleta. E uma das coisas que a gente também pode trabalhar, e que nós temos um trabalho chamado PROV nas escolas, é fazer com que as escolas municipais sejam ecopontos, seja um ponto onde as crianças todas levem para lá, e de lá nós retiremos as bombonas e levem para o destino correto. A simples atitude de não jogar o óleo de cozinha usado direto no lixo ou no rabo da pia, além de evitar o entupimento da rede de esgoto e a poluição de nossos rios e de nossa Bahia, também contribui para a diminuição do aquecimento global. Faça a sua parte e participe desta campanha. Não jogue seu óleo tão rápido. Bom, gente, basicamente isso aqui é um paraíso que a gente tem que preservar, e eu quis mostrar que efetivamente tem área de atuação em Angra, Paraty, e também nas ilhas, quer dizer, a gente consegue criar uns barcos de carga que vão lá recolher na Vila do Abraão esse óleo, com a finalidade de preservar toda aquela região. Então, basicamente é isso, é criar ecopontos, é fazer com que o condomínio entenda que é fundamental a coleta seletiva do óleo, é fazer a divulgação de todos os lugares de que existe a coleta de óleo, existe gente que faz isso, o PROV trabalha nisso, eu recebo diariamente uma gama enorme de telefonemas, mas não é para eu ficar recebendo, só eu recebendo, eu acho que tem que ter mais gente trabalhando comigo e mais telefonemas e mais corpo a corpo, boca a boca, nessa divulgação, para que possa o condomínio do lado agir como o mesmo. E é com essa ótica que eu faço muitas vezes, eu falo, vai lá com a van e vai lá e pegar esse litro de óleo, porque chegar com a van num lugar é uma coisa, do que no telefone, ah, eu vou pegar. Chega com a van, a pessoa vê, acredita, acredita no veículo chegando para recolher óleo, quer dizer, é uma pasta do duvidoso para o certo, e aí conta para o lado, conta para o prédio do lado, o prédio do lado também se interessa, enfim, é uma multiplicação, e essa multiplicação desse pão, a gente precisa fazer. Estou à disposição para qualquer pergunta, não tem mais nada, o que eu falar agora vai ser só alguma repetição, porque até os filmes falam a mesma coisa que eu falei, né, mas estou aqui à disposição para qualquer dúvida. Cadê o nosso companheiro de fã? Eu só queria falar uma coisa, antes de mais nada, só para uma questão de cunho sentimental. e é muito emocionante para mim estar aqui no Clube de Engenharia, por uma razão muito clara. Quando era o Maurício Jop, era o presidente, na década de 50, 60, o meu pai era dono do restaurante aqui no subsolo. Eu vivia aqui, eu não era nem, eu não tinha nem primário, eu vivia aqui no Clube de Engenharia. Eu me lembro disso aqui, a minha infância, eu vim muitas vezes aqui almoçar, e me sinto, assim, extremamente feliz de vir a esse local, agora com uma outra, agora com um engenheiro, não tenho mais restaurante, mas embora fazendo uma coleta de óleo de restaurante, né, mas é uma coisa que eu gostaria de externar por uma questão de emoção minha, particularmente, né, porque cresci aqui, conheço todo esse subsolo aqui do Clube de Engenharia, moleque, pivete, para cima e para baixo, e sendo bajulado por um bando de gente, porque era o filho do patrão, né. É isso, só para deixar clara essa posição. Vamos fazer o seguinte esquema. Essa palestra está gravada. Quem quiser a gravação em áudio e vídeo, vai estar disponível daqui a aproximadamente uns 5 dias úteis. O que você precisa fazer para ter? Trazer um DVD e entregar na secretaria, e dentro de 5 dias úteis, você terá, então, o seu DVD com a palestra. Bem entendido? Querem anotar o telefone aqui? Se tiver qualquer dúvida, 2178-9261. Vou repetir. 2178-9261. Falar com Lenice. Secretaria 21º andar. 2178-9261. Bem entendido? Alguma dúvida? Bem, é... Eu vou pedir ao Caetano, ele vai usar esse microfone, porque está sendo gravado, e as perguntas e respostas também serão gravadas. Então, por isso, eu peço que, de preferência, dizer o nome, ou se for alguma instituição, e fazer a pergunta, e, então, o Caetano vai responder, então, essas perguntas. E são... Nós começamos 6h20? Não, 6h15. São 7h05. É importante isso aqui, porque eu já notei que algumas palestras aqui no clube, algumas pessoas ficam preocupadas com o horário. Problema de segurança, essa coisa toda. Mas eu acho que está dentro de um prazo razoável aí para responder. A gente tem mais um tempinho para fazer essas perguntas. É o debate, hein? É, exatamente o debate. Agora, é... O Clube de Engenharia, só rapidamente, para lembrar, nós, através da divisão de Engenharia Química, tem outras 18 divisões, envolvendo mecânica, eletrônica, nós promovemos palestras, assuntos ligados à engenharia, de um modo geral. E uma das palestras que, provavelmente, vou tentar estruturar esse ano, mas está difícil, e eu estou tentando há muito tempo, sobre lixo. É o famoso lixo eletrônico. E esse está difícil. Uma coisa complicada, porque todo mundo tem o seu teclado, tem o mouse, tem o celular, essa coisa toda. E uma coisa ligada também a isso, que é a cadeia de suprimento reversa. Ou seja, exemplo, lâmpada fluorescente, em cima da cabeça. Mercúrio. O que é que faz? Devolve a Gé? Ah, mas ela... Então, essa questão, o que você faz? Quer dizer, é um paralelo aí com o óleo também. O óleo tem essa escape da coleta e reciclagem. a lâmpada tem, mas tem que pagar. Então, a cadeia de suprimentos reversa, que já está inserida na Política Nacional de Resíduos. Enfim, é um assunto, vocês fiquem atentos, atentos, porque a Divisão de Engenharia Química está tentando estruturar um debate, uma mesa redonda sobre a questão do lixo eletrônico. Bom, então, aguardem. Eu vou passar o microfone àqueles que querem perguntar, talvez seja mais prático. Paulo, só um detalhe. Parou de andar, aquele cacete do planeta, o Tabajara, seus problemas acabaram, a Copama, ali com o Luiz, ela é responsável pela coleta de lixo eletroeletrônico em vários locais aqui da cidade do Rio de Janeiro. Ele ali. Luiz, ali. Luiz, depois, por favor, o seu cartãozinho aí, a gente vem com o mesmo... Os problemas deles aumentaram, os seus acabaram. Agora eu vou conversar. Tá bom, Luiz? Bom, vou passar o microfone aqui para a colega aqui, que ela tem a pergunta. Ah, já tem aqui. Tá bom. Primeiro, eu queria parabenizar pela sua apresentação e pelo seu trabalho. Obrigado. Eu achei muito bacana, muito bom. É só uma curiosidade. Todo óleo recolhido é passível de reciclagem? Todo óleo vegetal, sim. Todo óleo vegetal recolhido é passível de reciclagem? Certo, Caio. 100%. 100%. É, a borra, a borra que não, né? Quando fica muito tempo parado, faz um mousse embaixo, o óleo vai fazendo um mousse embaixo, essa parte aqui, é que não, parece que não serve mais, não é isso, Caio? Aí tem que ser destinada para sedar, e que sabe fazer. Mas isso, é depois de muito tempo, aquele óleo parado, nessa garrafa, mas muito tempo, aí vai fazer aquela, aquele mousse aqui embaixo, é um mousse, palavra, é que eu melhor uso, para... Ah, outra pergunta, essa eu não sei não. É, no caso, é uma porcentagem bem pequena, quando é o óleo residencial, isso é em torno de 1%, no máximo 2%. Já o óleo dos restaurantes, aí tem uma quantidade maior, porque eles utilizam água, junto com o óleo, para as fritadeiras. Aí esse dá uma quantidade maior, em torno dos 20%, mais ou menos. mas, no caso, as pessoas que recolhem, dá o destino também, que é direto para a estação de tratamento da sedar. Pelo menos, nós fazemos isso, né, eu não sei, como trabalham as outras pessoas. Você vê que não tinha dúvida. Eu falei que não ia ter dúvida. Mais alguém? Vai lá, Muradio. Eu tenho uma pergunta, sim. Não vai falar da data base, não. Não, não, data base, não. Essa é forno, é coisa de forno, isso não é antigo. Mas depois eu converso em particular sobre isso, estou interessado. Veja bem, eu não sei se alguém teria essa pergunta para fazer. se eu chego para o condomínio ou outros condomínios e coloco a questão ambiental, essa coisa toda, é inevitável que o síndico vai perguntar, bom, qual a vantagem? Não, você está contribuindo para a despoluição, enfim, essa questão toda que já foi exposta aqui, a gente sabe. Mas a questão do retorno, aquela questão, bem, vem cá, vou receber sabão, vou receber isso, receber aquilo, vai ser inevitável. Aí, você falou, se eu entendi bem, não sei se eu entendi bem, vai depender da cooperativa, deles cederem ou não. Como é que a coisa tem funcionado, assim, em termos de retorno para o condomínio, em função da quantidade? Olha, eu não sei, Paulo, eu não sei porque é uma decisão unilateral ou bilateral na negociação lá da cooperativa ou da empresa lá, ou qualquer, quem faz esse tipo de recolhimento. Não existe nada estabelecido, isso é cada um com seu cada um. Eu não sei se você pega 10 litros, ganha meio litro de detergente, ganha sabão. Tem outras coisas que eu queria também lembrar, foi o seguinte, que tem muita gente que troca, faz o óleo, aí o cara vai lá e entrega um detergente, o detergente, a alegria das cutículas. Sai tudo que é cutícula, por quê? Porque o cara não tem nenhum critério químico, não tem proteção. Faz ali na esquina, pega aquele óleo, faz um detergente, faz um sabão e depois manda. Daí daqui a pouco estão as donas de casa, as pessoas que trabalham na casa, tudo começando a rachar, a pipocar. Por quê? Porque foi trocado, porque o cara achou que é um excelente negócio, lá para o servente, lá para o zelador, trocar 10 litros de óleo por esse detergente que ele não sabe a origem. Mas ele ganhou, ele está satisfeito, ele se sentiu atendido no escambo que ele se propõe. Aí vai lá e troca. Daí daqui a pouco está ganhando problema. Ou pessoas que fazem sabão caseiro, que eu também sou contra fazer sabão caseiro com óleo vegetal.